Fala batera, beleza? Seja bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como desenvolver velocidade no bumbo com o pedal simples, certo? Então o padrão que a gente vai utilizar é direita, esquerda, bumbo, bumbo, certo? Ou se você é canhoto pode começar com a mão esquerda. Esquerda, direita, bumbo, bumbo. Vou começar com a direita, tá bom? Um, dois, três, quatro. Certo? Agora para deixar o exercício mais interessante a gente vai utilizar semínima, colcheia, semicolcheia e fusa. Para você que não está muito acostumado com leitura de partitura, leitura rítmica, Para ficar mais fácil para você, quando tiver semínima, é um toque por tempo, colcheia dois toques por tempo, semicolcheia quatro e fusa oito toques por tempo, certo? Então, semínima, um, dois, três, quatro. Colcheia, um, dois, três, quatro. Semicolcheia, um, dois, três, quatro. Fusa, oito toques por tempo. Um, dois, três, quatro. Agora vamos fazer desde o começo, fazendo a semínima, colcheia, semicolcheia e fusa. Duas vezes cada um, tá bom? Duas vezes, dois compassos de cada. Dois compassos da semínima, dois compassos da colcheia e assim por diante, tá bom? Um, dois, três, quatro. Colcheia. 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 Certo? Vou aumentar um pouquinho a velocidade, tá bom? E aí, você pode iniciar em 60 bpm e gradativamente aumentando a velocidade, tá bom? Um, dois, três, quatro. Colcheia. Colcheia. Certo? Mais uma dica, você pode intercalar isso, esse exercício, com o ritmo. Então, eu vou intercalar um compasso de ritmo, um compasso de exercício com o semínima. Ritmo, exercício com colcheia e assim por diante, até chegar na fusa, tá bom? Então, vamos lá. Um exemplo. Um, dois, três. Bom, espero que você tenha gostado, essa foi a dica de hoje. Se você curtiu, não esqueça de deixar seu comentário, não esqueça de se inscrever no canal para ter acesso a mais informações como essa, tá bom? Mais dicas como essa. E te vejo no próximo vídeo, tá bom? Um abraço.